A VITURA AS CRAIGOS PRATS Legal, estamos na nuvem E ela é feita de gotinhas minúsculas e poeira E quando elas se encontram, espera, calma, calma E pronto A gotícula congelou e se transformou num cristal de gelo Opa, calma aí Você não ganha a corrida da gente, cristal de gelo É, a gente está bem equipado com um turbo foguete Olha, ele está se transformando É, olha só Nasce um floco de neve Eu sempre quis ver um floco de neve nascer Eu sempre quis andar em um Que formato legal ele tem De perto a gente vê que cada floco tem uma forma diferente Eles precisam ter nome Você é o gelado E o seu nome vai ser congelado E o gelinho E... Um boneco de neve Ah, boneco Eles são frios até essa Eu acho que eles não gostam muito de... Abraços Você matou o gelinho, Chris Desculpa, gelinho Socorro Aguenta aí Acionar o super turbo Por essa eu não esperava Por favor, caia na neve fofa Caia na neve fofa Eu não estou vendo os meninos Bom, eles devem estar lá em cima Eu só estou vendo flocos de neve Por favor, caia na neve fofa Neve fofa Não, não, não Não, 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 não Peguei Ah, que foco esquisito Para essa coisa, Marty Não dá O módulo de voo está com defeito É porque ele desapareceu A gente vai se espatifar Acionar paraquedas de emergência Tarde demais Bom, pelo menos a gente caiu na neve macia Gelada, mas macia É, mas eu acho que o Jimmy acabou engolindo o módulo de voo, Chris Ah, e agora, Martin? Ainda bem que a Viva fez um módulo de terra Legal, então vamos voltar para a tartaruga Eles devem estar esperando um arganaz dos prados Ele parece um rato, mas é diferente A cauda é mais curta Ele parece uma toupeira, mas é diferente As patas são menores Mas ele é um arganaz E é uma fêmea bem redondinha Aí, o seu nome vai ser Bolinha Mas o que você está fazendo aqui fora? Está super frio Bem abaixo de zero Você devia estar hibernando e não aqui É, dormindo durante o inverno Como as marmotas, os morcegos e os ouriços O inverno é difícil Temperaturas baixas, pouca comida Nada de folhas, nada de frutas Um bichinho pequeno como você pode morrer aí Bolinha Espera aí, fica aqui Está tudo bem? Não podemos deixar nada acontecer com a Bolinha Vamos lá Não podemos deixar nada acontecer com a Bolinha